Olá pessoal, estou trazendo aí para vocês mais uma vez, ok? SSPTV, TV Pro Assinatura, ok? Vou abrir aqui para fazer a demonstração, vou estar aqui no início, tá pessoal? Está aqui porque eu assisto. SSPTV vai ficar instalada ali, ali em cima. Está instalado, você vai ter todo o conteúdo, qualidade em sua casa, ok? Só um momento, então vamos lá. Vocês vão ter em sua casa, TV Pro Assinatura, vocês vão ter filmes e séries, variedades e músicas, documentário infantil, canais abertos, notícia, esportes, religiosos, Globo, Gabiol, Premiere, Telecine, Rádio, filmes e séries, né? Também para poder assistir aí, ok pessoal? Eu vou botar aqui, uma demonstração aqui para vocês. Estão aqui no esporte. Está vendo aqui pessoal? Todos liberados. TV Pro Assinatura, qualidade de som em HD. Vou deixar só um minuto aí, sem atravamento, ok? Qualidade show de bola. Qualquer dúvida pessoal, pode me chamar no zap. Assim que for possível, irei responder, imediato possível. Tem mais, hein? Vou pular outra aqui, ó, para vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Quem não gosta de um filme de ação, né galera? Vou botar qualquer um aqui. Tchau, tchau. Só vou pular um pouco para frente, tá pessoal? É eu aqui. Vamos aí. Só para vocês verem a qualidade da imagem. Tchau, tchau. 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 pessoal, quem se interessar pro teste, ok quero testar, Bruno pra ver se realmente se é isso aí que tu tá falando eu enviarei assim pra vocês tá ok teste pra vocês ok pessoal obrigado aí, tá pode me chamar aqui pelo zap responderei todas as perguntas para vocês, obrigado aí